Uma forte revelação sobre o STF, e nessa revelação o Senhor me dizia Eu vou julgar a balança do STF Deus me revelou que muitas coisas viriam à tona sobre o ministro Alexandre de Moraes Se prepare, porque muitas coisas viriam à tona sobre o ministro Alexandre de Moraes Crimes cometidos, pessoas que estão ao seu lado, máscaras irão cair E eu vou revelar, diz o Senhor, porque Deus vai revelar muitas coisas E muitas máscaras vão cair, e Deus vai responder a oração da sua igreja Deus avisou antes, e isto irá acontecer em breve Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma Sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas Amós capítulo 3, versículo 7 O evangelista Rubens Gabriel, há cerca de dois anos atrás Entregou uma tremenda revelação de Deus para a nação brasileira Deus mostrou ao seu servo que ele pesaria a balança do STF E muitas coisas que estão ocultas viriam à tona Pois Deus iria desmascarar Alexandre de Moraes E o que Deus fala, ele cumpre E a cada dia, a revelação do servo de Deus tem se cumprido na nação brasileira Eles serão pegos de surpresa Pois Deus irá libertar o Brasil Confira! Mas antes, já se inscreva aqui no canal Deixe o seu like para nos ajudar E ative as notificações para receber mais vídeos como este A paz do Senhor por Deus, aqui o evangelista Rubens Gabriel Eu estou passando aqui mais este vídeo, isso mesmo Vídeo este de revelação impactante para a nação brasileira Lembrando que o Senhor já me deu muitos vídeos de revelações Sobre os últimos acontecimentos para a nação brasileira E também para o mundo E estão se cumprindo para a glória de Deus Lembrando sempre que eu sou um instrumento usado nas mãos do Senhor Somos um vaso nas mãos do oleiro E ele utiliza como ele quer No e-mail do ano de 2020 Tenho trazido aqui revelações A qual Deus me deu uma forte revelação Sobre o STF E nessa revelação O Senhor me dizia Eu vou julgar a balança do STF Olha que forte Eu vou julgar a balança do STF Isso mesmo E Deus me revelou Que muitas coisas viriam à tona Sobre o ministro Alexandre de Moraes Áudios seriam vazados Pessoas que estavam do seu lado Articulando muitas coisas Entretanto Todas essas coisas seriam descobertas E tudo que Deus falou Está se cumprindo E Deus também revelou Que ia trazer um despertamento no Senado Isso mesmo Através dos senadores E deputados também Para haver manifestações E pedido pelo impeachment Do ministro Alexandre de Moraes E tudo que Deus falou Está se cumprindo Para a glória de Deus Porque a palavra do Senhor diz Lá em Números capítulo 23 Versículo 19 Que Deus não é filho do homem Para quem minta E nem se arrependa Diria o Senhor e não faria Falaria o Senhor e não confirmaria Se Deus falou Está falado Está decretado Está homologado E tudo que Deus falou Vem se cumprindo Para a glória de Deus Daniel capítulo 5 Versículo 24 A mão misteriosa Que escreveu na parede O Senhor me deu esta palavra Meni meni Tec é o farzinho Pesado foste na balança E foste achado Em falta Deus julgará a balança Do STF Se prepare Porque muitas coisas Viram à tona Sobre o ministro Alexandre de Moraes Crimes cometidos Pessoas que estão ao seu lado Máscaras irão cair E eu vou revelar Diz o Senhor E vou mostrar Para o meu povo Que está me clamando Que eu sou resposta Para a minha igreja Compartilhe este vídeo E você vai ver agora Os outros vídeos Desde 2020 2021 2022 2023 Alguns dos vídeos Falando A mensagem Que Deus me deu A revelação E está se cumprindo Para a glória De Deus Levantemos um clamor Forte jejum Na ação brasileira Nos dias 12 de outubro Isso E dia 15 De novembro O Senhor me disse Levantemos um forte Clamor É tempo de despertamento Um jejum Para a nação brasileira Porque Deus Vai revelar Muitas coisas E muitas máscaras Vão cair E Deus vai responder A oração Da sua igreja Porque há uma igreja Orando Há uma igreja De joelhos Orando E as armas Da nossa vitória Não são carnais Mas sim Espirituais Deus julgará A balança Do STF Vamos assistir os vídeos A seguir Que Deus abençoe E eu vejo Deus Descendo com justiça Para o ministro Alexandre de Moraes Eu vejo O impeachment dele Eu vejo ele Sendo indiciado Por crime De responsabilidade Por prevaricação Deus vai revelar Muitas coisas Que estão escondidas Coisas do TSE Coisas do STF Eu já estou entrando No Senado E vou Fazer Uma grande mudança E através dos senadores Eu vou entrar Dentro do STF E eu vou também Pelejar em prol Da minha igreja Na terra Diga ao meu povo Diga à minha igreja Que eu Senhor Vou julgar A balança Do STF Como dizem Daniel 5 25 a 31 Como eu escrevi Um decreto Ao réu Em Bel Sazar E o Senhor Eu vou fazer Com a balança Do STF Porque eu sou o Senhor E eu sou justiça E todas as obras São pesadas Na balança Quem sabe Você está aí Questionando Está aí desanimado Está aí preocupado Com tantas coisas Que estão acontecendo Com o Brasil Mas o Senhor Me dizia Eu vou julgar A balança Do STF Eu vou usar O Senado Eu estou trazendo Despertamento Para o Senado Mas Deus me revelou Dizendo Diga à minha igreja É tempo Da igreja Aclamar É tempo Da igreja Buscar Porque o Senhor Descerei Com justiça No STF Deus vai entrar E vai julgar A balança Do STF Como Ele já tem Prometido Ele irá tratar Ministros Ministro Alexandre Moraes E eu via O Senhor Ter um tratar E Deus vai trazer Muitas coisas A tonas E Deus Todos os inimigos Vão cair O Senhor Vai desbaratar Todos os inimigos Do povo de Deus Ele vai cuidar Da igreja brasileira Ele vai mostrar Quem é quem Ele vai mostrar Quem é aquele senador Quem é aquele deputado federal Que você votou Que você acreditou Mas Ele Mostrou Quem Ele era As máscaras Irão caminho E Deus vai mostrar Quem é quem Porque Ele é o Deus E eu vejo Todo o combinado Entre eles Entre os poderes Deus vai arrancar Máscara Que Deus abençoe O evangelista Rubens Gabriel E a nação brasileira Deixe o seu comentário Não se esqueça Se você ainda não for inscrito Já se inscreva aqui no canal Ative as notificações Deixe o seu like E compartilhe o vídeo Com mais pessoas Muito obrigado E que Deus Te abençoe E que Deus